Olá, meus queridos e queridas! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou o professor Ramon Lima e este é o seu canal de jogos e brincadeiras. Hoje eu quero trazer para vocês uma alternativa de uma atividade online, nesse momento de pandemia, de uma atividade remota de educação física para professores que possam aplicar aos seus alunos. Antes de mais nada, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem seu joinha, ative o sininho de notificação, que assim, muito mais crianças vão se divertir e ter acesso a conteúdos interessantes e profissionais vão ter acesso a esse conteúdo de forma rápida e fácil. Então, vamos ao exemplo desta atividade que você pode aplicar para os seus alunos remotamente. Música 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 Quem se interessou por esta atividade, aqui na descrição do vídeo está um link onde você pode fazer o download para poder aplicar com os seus alunos, ok? Desde já eu agradeço a todos, muito obrigado pela atuação, fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo. Música 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 Música